Salve galera, vou buscar a minha esposa aqui, meu comércio, ir para casa, o pessoal hoje está demais galera Vai aparecer no YouTube Um colega meu aí, a gente faz o curso junto, curso de coletivos para futuramente sermos motoristas de ônibus Um colega meu aí, a gente faz o curso junto, curso de coletivos para futuramente sermos motoristas de ônibus Um colega meu aí, até o próximo ano é isso aí galera, até o próximo vídeo